Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou vice-coordenador do Revisa. Boa noite, Cláudio, que é o coordenador. Boa noite, Daniel, que é sócio do BIP, um dos membros fundadores e poderosos. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Boa noite especial para o Daniel, que está aqui na sofrência, mas ele veio por amor a todos aqui, porque ele é o nosso craque, o nosso Robinho, nosso Pelé aqui das trovas. Só se for na prótese de quadrinho que eu tenho, aí é Pelé. Eu falei entre os diagnósticos, ele tem vários. Então, gente, estamos aqui hoje para discutir essa prova, esse fenômeno atípico de ter tido uma prova de título em maio. Isso pegou todo mundo um pouco de surpresa, mas vamos embora. A prova passou, acho que tem uma demanda aí nossa e de vocês, para que a gente discuta algumas questões. Então, a gente vai tentar andar bem aqui com essas discussões. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quem é da família Revisa BIP, bem-vindo novamente. Quem não é da família Revisa BIP, seja bem-vindo pela primeira vez. Espero que fique com a gente aí por muitos e muitos tempos. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandem aqui no chat. A gente vai... Vai dando um jeito. Hoje é a primeira parte, né? A gente não tem a pretensão de falar toda a prova, até porque a gente acha que ficaria uma discussão mais superficial, né? Exato. Então, a gente quer dividir bonitinho, parte 1, parte 2. Beleza. Beleza. Começando, então. Quem... Luba, acho que eu e você, gente... Eu vou lendo, né? Pera, pera que eu leio, então... Não, vocês vão me acabar com essa reserva para o Ronaldo. Vou ler aqui, vai dar tudo certo. Gente, desse... Teve uma fase na carreira do Ronaldo que ele falava que ele podia, acho que, dar sete sprints, assim, de corrida. Então, ele se preservava para dar esses... Para fazer gol. Então, é a nossa situação do Daniel hoje. Vai lá. Vamos lá. Eu vou ler, então, gente. Vamos lá. De acordo com a referência, tal, 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 Especialistas em neurocognição e esquizofrenia chegaram a um claro consenso de que o comprometimento neurocognitivo é uma característica central da doença. O perfil dos déficits é amplo, grave e provavelmente está presente na maioria dos pacientes, se não de todos. O comprometimento... Não, calma. A limitação... Deixa eu ver. O comprometimento neurocognitivo... Ai, desconfigurou aqui. Peraí que está desconfigurando. Não sei por que desconfigurou. Pronto, voltou. O comprometimento neurocognitivo tem clara relevância clínica, pois interfere no cotidiano dos pacientes de muitas maneiras importantes, desde a limitação das relações sociais até a redução da probabilidade de emprego. Ou seja, o recovery clínico. O recovery funcional, né? Porque tem o recovery clínico e o funcional. Além disso, os comprometimentos cognitivos na esquizofrenia são semelhantes em diferentes países, sistemas educacionais e grupos raciais e étnicos, o que sugere uma influência mínima das variáveis ambientais sociais. Cerca de 15% dos pacientes com esquizofrenia e 85% da população geral são classificados como não comprometidos pela avaliação neuropsicológica clínica. No entanto, esses 15% de pacientes tendem a ter níveis mais altos de funcionamento prévio, ou seja, ele declinou comparado a ele mesmo, né? E apresentam um funcionamento neurocognitivo que é consideravelmente abaixo do que seria esperado deles, com base em seu desempenho anterior e no nível educacional de seu país. Não, de seus pais. Minha lente não tá boa hoje. Além disso, comparações de gêmeos monozigóticos discordantes para um diagnóstico formal de esquizofrenia sugerem que quase todos os gêmeos afetados têm pior desempenho do que seu gêmeo não afetado em testes neurocognitivos, embora os gêmeos não afetados tenham um desempenho pior do que as expectativas. Com base nesses achados, é possível inferir que... Pode deixar logo, agora eu vejo. É, então, antigamente, quando o nível da prova era, sei lá, vamos lá, 0 a 10, 6 de 10, numa escala mais baixa, é aquilo que a gente sempre falava, pula, vai para o final, né? Porque um texto desse você já cansou, né? Acabou a prova. Total, acabou. Exato, eu ia falar exatamente isso. É, vai para o final e aí depois você retoma. Será que eu preciso ler esse texto ou será que eu não preciso? Essa prova não tem muito atalho, né? Então, foi até uma queixa do pessoal em relação a tempo. Na verdade, essa questão, por exemplo, você só precisa ler o penúltimo parágrafo e o último, que é com base... Aliás, a penúltima frase e a última frase. Porque ele fala, a comparação de gêmeo monozigótico discordante sugere que quase todos os gêmeos afetados têm pior desempenho do que o gêmeo não afetado, mas o gêmeo não afetado também tem um desempenho pior do que a expectativa. Acabou, eu já respondo com isso. Eu só precisaria ler isso. É que você fica na dúvida se será que eu precisaria ler tudo? Não precisaria. Mas não tem muito. É, e o resto do texto... Essa é a primeira questão, na verdade, ela é interpretação de texto. A resposta está no texto. Exatamente. Né? Mas acho que é das poucas que, de fato, a resposta está no texto. Isso. Eu, particularmente, tenho um jeito de fazer prova que eu vou me otimizando. Se eu pego essa prova, a questão 1 é deste tamanho, eu já estou meio nervoso, meio ansioso. O próprio Lobo já leu a questão aqui várias vezes, a gente já discutiu já várias vezes. E aí ele faz país. Então, confunde esse texto. Você já está nervoso. Eu não vou conseguir, particularmente, ler esse texto. Eu já pularia para outra questão, um pouquinho menor. Mas beleza. Espera uns 15 minutos até baixar a adrenalina e volta e lê com calma. É, eu acho que, assim, as primeiras são importantes, você bater o olho e acertar. Né? Putz, essa eu sei. Essa eu sei. Até para dar um pouco mais de confiança para o resto do jogo. Hoje eu estou muito analisando a logia de futebol. Bom, beleza. Vou já passar. Vamos otimizar. Se estiver muito rápido, vocês avisam. Então, vamos lembrar dos critérios de esquizofrenia. Tem o CAPS lá, né? Então, comportamento desorganizado, alucinações, pensamento desorganizado. Pensamento desorganizado, pensamento desorganizado, sintomas negativos. Além disso, tem um declínio cognitivo. Então, você vai conversar com os especialistas de esquizo. Eles já ficam meio atrás aqui, né? Fala, não. Espera lá. Essa é uma visão muito Krappelin, né? Da demência precoce. Todo esquizo evolui mal com declínio cognitivo. Aqui, essa questão vem e fala, sim, todo esquizo tem declínio cognitivo, embora ela possa não evoluir mal. Então, a gente já sabe dos fatores de pior prognóstico gerais que são aplicados a todo mundo que você ter uma baixa reserva intelectual, um baixo QI, dificuldades neurocognitivas, vai significar que seu transtorno bipolar vai ser pior, sua esquizofrenia vai ser pior, tudo vai ser pior. Até seu quadro demencial. Porque você já não tem muita gordurinha pra queimar, né? Então, aqui, a ideia é... Esse é o conceito geral. Esquizofrenia. Os pacientes que têm um QI mais alto, então, não só o QI, mas outras capacidades neurocognitivas mais altas, quando vier o primeiro surto e, vamos supor, que ele pare no primeiro surto, tome o remédio e fique bem, tem um declínio. Esse é um conceito geral. E aqui, essa questão dá números a isso. Então, eu não preciso saber números, mas essa questão dá números. Então, ela fala, além, ela fala, apesar de ter um declínio nos testes, não significa que tem um declínio funcional obrigatoriamente. Ou seja, mesmo que tenha um declínio nos testes, ainda pode passar nessa prova super difícil e atender e ter uma vida funcional, tá? Então, a distribuição dos déficits neurocognitivos na esquizofrenia não difere do observado da população geral, a gente já sabe, pelo bom senso e pelo texto, que não. Difere, sim. Os déficits neurocognitivos são decisivamente afetados por questões geográficas. Aí, você pode ficar na dúvida, você volta nesse texto, você acha a resposta que não. Tô morrendo. É provável que quase todos os pacientes com esquizofrenia estejam funcionando abaixo do nível, o chat tá na frente, e seria esperado pela doença. Sim, tá no texto, é isso. D, os déficits neurocognitivos não interferem nas interações sociais, interferem, porque um dos domínios cognitivos é a cognição social, e um dos As lá do Bloiler, depois que o paciente tem esquizofrenia, é autismo, né, que hoje em dia não é aquele conceito, não é o conceito espectro autista, mas é esse conceito de ficar ensimesmado e com um déficit de cognição social. E os déficits neurocognitivos não devem ser investigados como endofinótipo da doença, devem sim, então o paciente que tem um declínio maior, ele tem uma categoria de pior prognóstico. E aí como é que a gente separa? Pegam estudos que não tem declínio funcional, mas tem um declínio de QI, e os que tem um declínio de QI e declínio funcional. Será que esses pacientes vão ser mais, mais provavelmente eu vou entrar com clozapina? Clozapina? Talvez, até, porque esses pacientes com uma reserva cognitiva menor tendem a desorganizar o comportamento mais, que até um estudo brasileiro, quem desorganiza o comportamento mais tem uma maior probabilidade de clozapina lá na frente. Seguindo. Mas é um texto difícil, né, na verdade você pega ali 85%, 15%, você fala, Nossa, se você não lê com calma, você viaja. Eu com Covid viajo, né, porque a cognição vai embora. Mas é aquilo, se o Einstein tiver esquizo, ele vai ter um funcionamento ainda muito bom, porque é o Einstein, mas ele vai ter um prejuízo menor do que ele poderia ter. Uma função menor do que ele poderia ter. Vai. Agora pro Daniel. De acordo com a referência blá blá blá, o DSM-5 inclui uma variante comportamental e uma variante linguística do quê? Da DFT, transtorno neurocognitivo maior frontemporal. A variante comportamental é caracterizada pelo declínio de cognição social ou funcionamento executivo, bem como desinibição, apatia ou inércia, perda de simpatia e empatia, comportamento perseverante, estereotipado ou compulsivo e hiperoralidade. Então, isso tem na aula de DFT, a gente fala bastante, são os sintomas aí do paciente. Então, a hiperoralidade às vezes come muita fruta, banana, coloca as coisas na boca. E a variante linguística é caracterizada pelo declínio proeminente nas habilidades linguísticas, com dificuldade na produção de fala, busca de palavras, nomeação de objetos, gramática, compreensão de palavras. Em ambas as variantes, tem um início insidioso, de fato, né, não é uma coisa aguda, com progressão gradual e uma relativa preservação do aprendizado, memória e funcionamento motor e perceptivo, mais em estágios iniciais. Três variantes linguísticas foram descritas. Demência semântica, a fase progressiva não fluente e variante logopênica. Assinale a alternativa correta com relação a esse grupo de doenças. Leia ou passo, Daniel? Pode passar. Então, basicamente, o que ele fala, no texto, ele fala dessa primeira, que está em azul. A demência frontotemporal comportamental, que vai ter apatia, desinibição, pouco insight sobre essa alteração comportamental. Aí tem as três variantes linguísticas ali que ele falou. A semântica, que vai ser caracterizada por anomia, por prejuízo de compreensão de, que ele chamou de single word comprehension, que é uma palavra só. Dislexia de superfície, que é, esse nome é uma tradução livre, tá? Eu não sei como eles traduzem isso, mas eles chamam de surface dyslexia, que é, quando é uma palavra muito estranha de ser pronunciada, né? Tipo yate. Yate é uma palavra que não é o nosso dia a dia, e eles ficam meio, opa, que será isso? Disgrafia, substituir categorias por palavras. Então, me dá essa fruta aí, em vez de me dar essa maçã, me dá esse negócio de escrever, me dá esse coisa de mudar o canal. E assim, ele vai mudando, aliás, palavras por categorias. Desculpa, não é categoria por palavra, palavra por categoria. Aí a gente tem a variante não fluente, que também é chamada de agramática, e também é chamada de afasia não fluente progressiva. Esses são dois nomes aqui da mesma coisa. Então, ele vai ter justamente isso. Não vai ter, na produção de linguagem, vai vir o mestre Yoda, né? Ele meio que foge da gramática, ele inverte as coisas. Eu será amanhã você ver. Então, ele meio que perde, tem essa praxia de discurso, que é justamente essa dificuldade aí na formação de um discurso. Mas eles têm um insight mais preservado, né? Principalmente de coisas que, às vezes, alteração de comportamento, ou mesmo da linguagem, tem um insight mais preservado. A logopênica, ela vai ter prejuízo na repetição de sentenças e frases, ou seja, logo, em grego, é palavra. Pênica é igual neutropenia, plaquetopenia. É falta. Então, falta palavras. Então, vai ter um discurso lentificado, vai ter erros fonológicos no discurso, na nomeação de objetos, vai falar com letras trocadas, mas vai preservar a prosódia. Então, volta para as alternativas. Quer dizer, vai para frente. Então, a fazia progressiva não fluente, que é aquela gramática, tende a preservar o discernimento sobre os déficits e a observação de normas sociais, até que a atrofia progrida para regiões frontais. É isso, né? Ele tem o maior insight. Então, ele está falando exatamente isso ali. E aí, as outras, por que estão erradas? A variante semântica. Preserva a compreensão? Não, justamente a semântica que vai embora, né? A compreensão fica prejudicada. E os indivíduos, nesse caso, e aí é um detalhe, né? As pessoas que têm atrofia predominante do lado direito vão ter alterações comportamentais mais precoces e não mais tardias. A variante logopênica não é caracterizada por alteração do ritmo da fala. Não, a fala fica bem truncada, né? Nenhuma das variantes está associada com presença de patologia amiloide na autópsia. Isso é um detalhe, né? De demências frontotemporais. Essa variante logopênica, a grosso modo, ela é um subtipo da doença de Alzheimer, porque ela justamente tem presença de patologia amiloide na autópsia dos pacientes. Então, a logopênica é a que seria, tipo, um dos tipos de Alzheimer. Então, fica naquela coisa. É demência frontotemporal por conta das alterações clínicas, mas patologicamente ela é muito mais parecida com Alzheimer. E a variante comportamental preserva a cognição social. A cognição social, para quem não está familiarizado com esse termo, é tudo aquilo que faz a gente não chegar de regata numa entrevista de emprego e não chegar de terno na praia, a menos que você seja o advogado do cara que está tomando um uísque lá. Ou segurança. Ou segurança do cara que está tomando uma caipirinha na praia. Então, a cognição social é observação das normas e regras daquilo que você está vivendo, né? Então, se eu tenho uma variante que altera justamente o meu comportamento, a minha cognição social vai embora. É isso. Acabou. É, eu acho que essa D é que levaria mais à dúvida, né? Porque é um conhecimento específico aqui de psicologia. É, a D é a mais específica, assim, de todas. E, de fato, logopênica tem que pensar no Alzheimer, tá? Porque ele vai ter patologia amiloide. Essa prova teve muita psicogéria, né? Teve bastante. E essa também é minha. Lê aí. Teve muita questão de lei, né? Muita. Ainda bem que eu tinha feito aquelas lives de lei. Foi prometido. Foram duas aulas abertas aí ao público, todo mundo, e a gente recebeu muito texto de agradecimento, né? Porque, enfim, eles pediram lei. A gente, daqui em reunião, achou que ia pedir, de fato, uma ou duas, né? Para ver quem viu esse edital. Mas... Imagina. Tinha um advogado fazendo. De acordo com a referência Brasil... Nossa, que referência. É a Lei 1016 de 2001. É isso. Pronto. Tá, beleza. A internação involuntária pode ser interrompida por solicitação de alguns interessados. Esse é um tema que muita gente tirou dúvida também na aula, né, Daniel? Tirou muita gente. As alternativas enumeradas, aquela que não caracteriza o interessado apto a interromper a internação involuntária de acordo com o texto de referência, se houver. Então, familiar, juízo, responsável legal, especialista responsável pelo tratamento, todos os citados nas alternativas podem interromper a internação involuntária de acordo com o texto. Tá. Passa aí. Então, internação involuntária. Esse é o slide exatamente da aula que eu dei de lei. Todas as internações involuntárias, involuntárias, desculpa, você tem até 72 horas para comunicar ao Ministério Público pelo responsável... Feita essa comunicação pelo responsável técnico do estabelecimento e a mesma coisa tem que ser feita na alta, em até 72 horas da alta. O término da internação involuntária, lembrando, são três tipos de internação. A voluntária que, apesar do nome voluntária, que significa querer, não é muito querer. O paciente pode solicitar e, se ele tiver critério, é voluntária. Mas o voluntário, nesse caso, é estar de acordo com. Eu estou de acordo com a internação. Então, eu vou assinar. Se eu tiver discernimento para isso, aí eu... Beleza. Involuntário é quando eu não estou de acordo ou não tenho condição de expressar a minha vontade, porque eu estou fora da casinha, com X motivos. E aí, o involuntário não tem nada a ver com o juiz. O involuntário, ela pode ser encerrada quando o familiar que assinou a internação, ou o responsável é legal, enfim, se não tiver um familiar, ou mesmo, se eu achar que o paciente está bem para dar alta, essa internação involuntária termina. Ela não precisa envolver nenhuma instância legal para ser encerrada. Então, não tem nada de juiz. Então, vai lá para as alternativas. Eu acho que, assim, só para... Então, tem a internação voluntária, involuntária e compulsória. E a compulsória? A compulsória, sim, envolve juiz. Aí é o juiz. É a ordem judicial. E aí... A família foi lá na defensoria pública, passou na Cracolândia, não sei o que, não sei o que, lá faz a internação compulsória, que aí vai depender do juiz. E uma voluntária pode evoluir para a involuntária, tá? Uma pergunta que veio aqui, né, do Sué Besson, se só existe internamento involuntário na psiquiatria, né? Essa lei 10.216, ela rege as internações psiquiátricas, tá? Existe toda uma legislação só voltada para internações, dentro até do Código de Ética Médica e outras diretrizes ali, que quando o paciente tem risco de vida, né, de morrer, eu nunca sei se é risco de vida ou de morte, mas ele tem risco de morrer, você pode internar involuntariamente, né, paciente que não quer. E numa situação hipotética, onde aconteceu a internação e alguém da família não concordou e entrou com a ação judicial, o juiz não pode mandar encerrar a internação? Nossa, que ótimo. É uma pergunta boa. Poder pode, mas isso não está no texto da lei, né? É porque aí ele está perguntando quem pode interromper, segundo o texto da lei. Claro que se o juiz, então, está fazendo um cárcere privado e ele determinar que você libere, ele vai mandar liberar e vai liberar, mas é de acordo com o Código Penal, é o cárcere privado, e não de acordo com essa lei. Veja, eles colocam, eles amarraram essa questão, né? Olha lá, olha o que a E diz. Todos os citados nas alternativas podem interromper a internação involuntária de acordo com o texto da referência. Não, o texto da referência não prevê juiz. Mas o juiz pode me ver. A E nunca poderia ser certa. Pode, mas não no texto. A E nunca poderia ser certa, porque ele quer a negativa. Qual que está errada? A E nunca poderia ser certa. É verdade. Mas tem umas perguntas que, mesmo assim, estaria certa essa daí, né? Assim, eles fazem a pergunta no não e depois eles dão a resposta sim como correta. Mas, Albert, na verdade, esse familiar aí da alternativa que você perguntou pressupõe-se que seja o familiar responsável pela internação, tá? Mas eu achei uma questão... Ela dá margem para ficar bravo, mas ela é clara, né? Eu acho que nem cabe recurso nessa questão, porque a legislação deixa muito claro que é familiar, responsável ou médico. Ela não dá nem margem para discutir. Eu ficaria bravo se tivesse uma questão dessa? Talvez. Mas não tem muito para onde correr. E aqui a gente... Aqui, antes de falar dessa, eu queria falar um detalhe, assim, que eu acho que a gente percebe esse padrão nas provas de título. É como se a pessoa fosse chamada, convidada, contratada, não faço a menor ideia do trâmite, para fazer questões de prova e ela faz, geralmente, um pacote de questões. Então, de repente, tem prova que é farmaco e é farmaco um monte de questão de farmaco. E aí, a DQ, dependência química, tem um monte de questão de dependência química, né? Neurofísio, né? Neurofísio. Então, parece que, assim, alguém que vai montar a prova e monta um pacotinho de questão. De acordo com a cara dele, né? E não com a cara de uma banca já específica, né? É a cara da pessoa que mandou. Então, isso é uma dica aí para nortear os estudos. Então, para o Daniel, quer ler, Lobo? Vamos lá. De acordo com a referência, diretriz para um modelo de atenção integral em saúde mental no Brasil, a publicada, que bonito, conselho, todo mundo está ali, olha lá a coisa linda, tá? A Associação Brasileira de Impulsar Sociedade... Eita! Em 2020, em uma situação ideal, as unidades psiquiátricas em hospitais gerais devem funcionar como enfermarias especializadas, contando com toda a infraestrutura física especial e de pessoal de um hospital especializado e com as mesmas indicações ou para pacientes psiquiátricos em quadro agudo com intercorrências clínicas ou cirúrgicas que necessitem de internação em hospitais gerais. Gigante, tá? Ainda de acordo com esse modelo, os hospitais psiquiátricos especializados possuem algumas indicações peculiares. Assinale, dentre as alternativas a seguir, em qual situação a indicação preferencial de assistência em hospital psiquiátrico especializado e não em uma unidade psiquiátrica em hospital geral. É claro a pergunta, o texto lá em cima não foi tão... A, nos casos de necessidade de internação inferior a 30 dias? B, nos casos em que há necessidade de suporte clínico? C, nos casos de pacientes sem necessidade de cuidados intensivos? D, nos casos de pacientes agudos com risco de danos a si ou a terceiros? Ou E, no caso de pacientes crônicos? Vamos lá, né? Vamos analisar a questão ali. É isso, deixa aí. Então, assim, ele já fala ali em cima que unidade psiquiátrica em hospital geral deve funcionar como enfermaria especializada para pacientes psiquiátricos em quadro agudo com intercorrência clínica ou cirúrgica que necessitem de internação hospital geral. Então, ali, se tem necessidade de suporte clínico na B, já eliminei. Eu já melhorei minhas chances de 25% de acertar. De 20% de acertar para 25%. Já aumentei 5%. No máximo, você consegue 50, né? Quando você fica entre... A B e a C vão numa tacada, né, Daniel? Exato, né? Não, mas pacientes sem necessidade de cuidado intensivo... Ah, não. Eu sem daria, né, teóricamente. Aqui é meio pegadinha, né? É, pegadinha. Verdade. Sem necessidade de cuidado intensivo. O paciente pode ser agudo e aí ele não tem essa indicação de hospital especializado psiquiátrico. Então, pacientes agudos com risco de danacia ou terceiro também não é indicação, né? A indicação nesses casos, inclusive, é ficar em observação no pronto-socorro até passar isso. Vamos ver o que diz a diretriz da ABP. Passa aí. E eu peguei exatamente o que ela diz. Então, olha lá. Então, primeiro, eles falam que tem falta de leito para a internação e precário atendimento de emergência. Seria ideal que todo grande serviço tivesse corpo clínico, etc. para acolher os pacientes por pelo menos 48 horas. Muitas vezes dá para resolver sem internar. E o que existe é a dificuldade de estrutura, né? O hospital psiquiátrico especializado é para atender paciente que precise de cuidado intensivo, para paciente crônico e sem necessidade de suporte clínico do hospital geral ou que precise de uma internação superior a 30 dias. Essas unidades de psiquiatria do hospital geral não são a melhor opção nesses casos, apesar de ser um avanço, porque elas promovem atendimento em ambiente protegido, com equipe especializada para paciente agudo, com risco de vida ou danacia terceiro e não dá para ser feito em serviço de menor complexidade. Então, vai para lá. Vai para a próxima. Vai para lá, é ótimo. Vai para lá. Vai para lá. No caso de pacientes crônicos, né? Agudos com risco de danacia terceira unidade psiquiátrica hospital geral ou PS. Pacientes sem necessidade de cuidado intensivo não, é com necessidade de cuidado intensivo psiquiátrico, nesse caso, né? Nos casos em que há necessidade de suporte clínico, aí já não mesmo. Internação inferior a 30 dias também não. Então, é no caso de paciente crônico. pediram para ler o último parágrafo daquela diretriz. Volta lá, então, Loco, por favor. Não, Cláudio. Volta. Isso. A integração dos serviços é prioridade da política assistencial de transição, né? Então, equipar a rede de acordo com características regional e recursos disponíveis. e tudo tem que passar por fiscalização e avaliação para medir esse funcionamento dos lugares de acordo com efetividade e custo-benefício. sempre. Esse aqui é um quadro que tem lá na diretriz, mas é isso. Eles têm que... Inclusive, eles repetem o mesmo texto duas vezes. Agora que eu preparei isso. Risco de vida para si, para terceiro. Cadê? Aqui. Cujo tratamento não é possível realizar em hospital de menor complexidade. Na verdade, não lembro o que perguntou agora, mas o que acontece é, ele fala de nível terciário e nível terciário entra tanto a unidade de psiquiatria em hospital geral quanto o hospital psiquiátrico especializado. Já é nível terciário. Se for para uma enfermaria de psiquiatria, mesmo dentro do hospital geral, já é um nível terciário. E aqui ele fala a unidade de psiquiatria é meio ruim essa diretriz, porque ali onde tem aqui... Deixa eu pegar... Não sei se vocês veem minha flechinha. Acho que não, né? Acho que não. Mas está ali. A unidade de psiquiatria em hospital geral não são a melhor opção. Primeiro que está meio plural, errado ali. Apesar de representarem um grande avanço na assistência em psiquiatria. Aí deveria ser, vírgula, promovendo atendimento em ambiente protegido e com equipe especializada para pacientes agudos com risco de vida, etc, etc. Então, não dá para você fazer no ambulatório cuidar de paciente assim. É isso que ele quis dizer. E não que tem que ser no hospital. Sim. Posso ler? Ah, tá, tá, tá. Entendi. Qual a indicação a preferencial de assistência em hospital psiquiátrico especializado? Vamos pensar dois casos. Um, existe um hospital geral, tem infecto, lá, 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 UTI, blá, blá, blá. E o outro, que é uma clínica psiquiátrica, lá, que, enfim, portas fechadas, o paciente não vai fugir, espera-se, não vai se matar, espera-se, né? Até pacientes, por exemplo, crônicos, eu acho que entra, por exemplo, dependência química, que às vezes vai ser uma internação aí um pouco maior, ou um paciente, enfim, sem suporte social, que aí você tenta fazer alta, ninguém da família quer se responsabilizar, ele saiu da fase aguda, mas ele está na fase crônica sem você conseguir dar um encaminhamento efetivo. Pacientes com risco de danos a si ou terceiros, eu já vi, vou falar um caso, uma idosa em delírio, falando que queria se matar, entrou pela psiquiatria, mas ela queria se matar, queria se matar, nunca teve de ação suicida, tentamos falar com a clínica, tentamos ver várias outras coisas em um hospital, que eu não vou falar, e aí a paciente acabou tendo a alta, não viram direito, e ela tentou se matar, chegou até pela cirurgia, precisaram suturar e tudo mais, e perceberam que ela estava na verdade em delírio, ela estava em um estado confusional, coisa que a gente pediu para avaliar, e na verdade não foi direito investigado, ela tinha uma descompensação clínica levando risco a si ou a terceiros, isso não discriminou se ela precisa ficar em uma unidade psiquiátrica com um hospital psiquiátrico especializado, né? Vocês acham que cabe recurso nesse sentido? É, veja, eu acho que tem um ponto aí importante, né, assim, é, pacientes crônicos, né, eles são sabidamente psiquiátricos, né, assim, acho que tem uma coisa dessa, assim, um paciente que sabidamente tem um diagnóstico psiquiátrico, sabidamente, então, por mais que o texto não esteja muito bom, acho que o texto da diretriz que não é tão boa, né, mais do que o texto da questão, né, mas eu acho que o que se tenta colocar aí é o seguinte, é, quais pacientes têm indicação de um hospital especializado? Veja que a diretriz, ela não coloca assim, só tem indicação para hospital especializado, não é só, por exemplo, esquizofrênico, só que tem esquizofrenia, portador de esquizofrenia, é uma doença crônica e ele tem um quadro, ele pode ser internado no hospital geral? Pode, de acordo com a diretriz, pode, mas ele tem indicação para o hospital especializado? Tem, tem indicação, porque ele é um paciente crônico, né, então, veja, isso é uma coisa que eu acho que é muito um problema também desse texto, né, da diretriz, né, mas realmente, dá uma insegurança, né, na hora de responder, eu ficaria entre a C e a E, eu ficaria entre a C e a E. Se fosse errado, realmente, iria para cima, assim, com recurso, acho que mais pela questão desse erro de português, vocês têm razão. É, bom, pensando nesse ponto, né, de erro de português, na própria diretriz, dá margem, enfim, é difícil, é, exato. Vamos lá, leio para você, né, Cláudio? Tá bom. Tá, muito bem, tá, de acordo com, na esquizofrenia, é possível que pacientes apresentem funcionamento pré-mórbido subótimo em graus variados na infância e na adolescência e no período que precede o primeiro episódio, fase prodrômica, no qual sintomas inespecíficos muitas vezes passam despercebidos. Nas últimas décadas, houve maior interesse na identificação de tais sinais de maneira prospectiva. foi proposto o conceito de risco ultra elevado, ultra high risk, para identificar síndromes que, quando descobertas, aumentariam o risco de conversão para um transtorno psicótico. Assinale a característica que deve estar associada às síndromes de ultra high risk e que enfatiza o caráter e que enfatiza o caráter progressivo do risco em contraposição a uma característica já estável. Ele quer uma? Pode parar aí. Então, vamos lá. Esse ultra high risk ele entra naquela questão do pródromo. Então, tenta-se muito identificar esses pacientes que estão para entrar no episódio psicótico e desenvolver um quadro psicótico, transtorno psicótico com esquizofrenia, esquizoafetivo, e tentar ver esses pacientes antes de começar a evoluir dessa forma pior, como que a gente pode até tratar. Então, esses pacientes de alto risco, eles são vários, tem vários pacientes de alto risco e perceberam que assim, 80, 90% deles não evolui para a psicose. Mesmo com essas características que eu vou falar a seguir. Então, mesmo dentro desses pacientes de alto risco, eles tentaram fazer uma subpopulação de ultra alto risco. Então, que é o que se trata a questão, que seria, bom, vamos ver se aqui a intervenção talvez possa, vamos ver quem são eles, se a taxa de conversão para a psicose é maior e se a gente estuda intervenções nessa população. Até porque nesses de alto risco a principal intervenção é tratar com antidepressivo, que a maior parte é o quadro depressivo ou psicoterapia. Tem gente que fala em ômega 3, vitamina D, enfim, muita coisa vai, volta, tem hora que entra, tem hora que sai. Aqui, de ultra alto risco, o que que entra? Então, entra, aí no tratado específico, eles trazem três subgrupos, três subgrupos. todos estes subgrupos têm um elemento em comum. O elemento em comum é esse D. Piora a significativa do funcionamento basal ao longo do último ano. Isso mesmo quando a gente fala de alto risco ou pródromo de esquizofrenia, a gente sempre enfatiza esse ponto. Então, muitas vezes o paciente já tem esse declínio ali cognitivo, pode ser perceptível, às vezes muito perceptível, e depois entra no surto psicótico. Então, essa característica que ela já é comum ao pródromo, ela também está comum aqui no ultra high risk, então, no alto, nessa subpopulação de risco mais alto. Quais são os grupos? Um grupo, paciente que tem sintoma psicótico atenuado, de vez em quando ouve uma voz chamando, de vez em quando tem um vão vulto, são sintomas psicóticos ali, desculpa, atenuado, ele tem um chiado, ele tem um chiado, que às vezes vira uma voz, mas é um chiado ali, que está vindo continuamente. Então, o sintoma positivo é atenuado. O sintoma psicótico breve, intermitente, aí sim, entra essa questão que eu falei. De vez em quando ouve uma voz, de vez em quando você começa a falar com ele e ele parece delirante, um delírio de culpa, de ciúmes, mas é um negócio que dura ali um tempo e passa, depois ele fala, não, eu estava viajando, não tem nada a ver. E risco genético, esse é o outro grupo. Associado a prejuízo funcional, definido por história familiar positiva para transtornos psicóticos em parentes de primeiro grau ou personalidade esquizotípica. Aqui a gente volta para aqueles fatores de risco da esquizofrenia, né? Então, qual dos transtornos de personalidade que você terá? Personalidade esquizotípica. Transtorno psicótico em parentes de primeiro grau. Então, esse é um paciente aqui que talvez ele não tem, na verdade, essas alterações clínicas, mas ele tem um risco genético muito grande, né? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer nessa questão, uma questão de alto nível de dificuldade. E sinais neurológicos sutis pode aparecer no definição de subtipos. Beleza? Beleza. De acordo com referência, blá, 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 os emaranhados neurofibrilares de beta-amiloide despolarizam os neurônios. Então, aqui ele vai fazer uma correlação aqui, né? Doenças de depósito com neurofísio. Resultando na perda do bloqueio por magnésio e aumento da sensibilidade de um tipo específico de receptor do glutamato. Os emaranhados neurofibrilares também... Aí já dá pra responder. A partir daí já dá pra responder. Falou magnésio, falou receptor de glutamato, você já responde. Mas vamos lá, vai. Os emaranhados neurofibrilares também prejudicam o transporte de glutamato para os astrócitos, aquelas células que ficam ali em volta do neurônio sustentando ele, aumentando assim a concentração extracelular de glutamato. Então, fica sobrando ali o glutamato. A beta-amiloide move diretamente o estresse oxidativo através da inflamação que contribui ainda mais para a vulnerabilidade neuronal ao glutamato. Assim, vários mecanismos contribuem para a vulnerabilidade neuronal à excitotoxicidade na doença de Alzheimer. Assinale o subtipo de receptor ligado ao mecanismo de excitotoxicidade descrito. Pode passar, Lobo? Pode. Eu acho que é do Daniel. É do Daniel. Sou eu. Mas deixa aí. Volta lá. A gente escute. Volta lá. Volta para de trás. É porque você está com um delay. A internet está ruim. É. Eu estou com um delayzinho. Eu vou... Está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? Está sim. Beleza. Se ficar ruim de novo, eu mudo. Deixa assim. Gente, ele está falando ali. Esquece o Alzheimer. Ele está falando de perda de bloqueio por magnésio e aumento da sensibilidade de um tipo específico de receptor de glutamato. O tipo específico de receptor de glutamato, aí você olha ali nas alternativas, tem vários. E de todos eles, o EEAT1, na verdade, não é um receptor, ele é um transportador de glutamato, tá? de recaptação mesmo. E o resto, sim, são receptores. Mas, o NMDA, que é o receptor envolvido nessa questão, ele é, na verdade, ele é um detector de coincidências. Ele, para fazer o efeito, toda aquela cascata de transdução de sinal, ele precisa ter o glutamato ligado nele, a glicina ligada nele, e aí, com isso, eu também preciso tirar o magnésio que está bloqueando ele, para daí, sim, ele fazer esse efeito. Então, falou a magnésio e glutamato, dificilmente vai ser alguma outra coisa sem ser o NMDA. E aí, justamente, aí ele completa falando de excitotoxicidade. Aí, nesse caso, aí já fechou. Mas, se a gente pegar o texto do Kaplan, passa aí. Eu traduzi para o português, obviamente, mas... Então, quando eles administravam muito o glutamato para os animais imaturos, degeneravam os neurônios. Eles falaram, bom, então, o glutamato não é só um excitatório, ele é um detonatório também, porque a pessoa ficava sem neurônios. E aí, quando você injetava agonista do receptor de ionotrópico de glutamato, que era vários outros ali, NMDA, o ácido caínico, isso aí está errado, NMDS, não é. padrão de degeneração neuronal que afetava os neurônios, mas poupavam axônios. E a ativação persistente dos receptores ampacainato e dos receptores NMDA causa o influxo tremendo de sódio e causa o influxo secundário de H2O. Porém, o único que precisa de magnésio ali para poder ser deslocado é o NMDA. Então, você não tem como ficar na dúvida. Falou de magnésio, acabou. tem uma coisa também que eu acho interessante a gente lembrar, gente, veja, olha só, quando a gente fala de receptores de glutamato, da neurotransmissão do glutamato e dos receptores dele, a gente lembra que a grande maioria de fato são canais iômicos. Então, tem lá, ampacainato NMDA. O que não é que aquele MgR, ele é metabotrópico, lembra? Ligado à proteína G, tal. Então, ele não tem um íon envolvido. O que eu falei na aula de vocês e que vocês têm que guardar isso registrado no citoesqueleto de todas as células de vocês, né? Quem tem receptor AMPA naquela minha explicação, quem tem receptor AMPA é o astrócito. O astrócito é o fornecedor de glutamato para a rede neuronal. É o astrócito quem entrega o glutamato para a rede neuronal. E ele modula esta entrega pelo alto receptor do astrócito que é AMPA. Mas, em geral, os receptores NMDA são mais difundidos. E o receptor NMDA é um receptor ionotrópico. Então, se ele estivesse se perguntando aqui, porque ele fala ali dos astrócitos, se ele tivesse perguntado qual o receptor dos astrócitos regula a quantidade de glutamato na fenda, aí você teria que colocar o AMPA. Mas, se ele não está falando do astrócito, então, NMDA. Em geral, é NMDA. E AMPA, o AMPA, para quem não lembra, o AMPA, ele serve para fortalecer e melhorar a sinapse. A função principal dele é essa. O NMDA, ele é muito abundante em interneurônios GABA. Então, ele meio que o glutamato se liga ali, aí ele vai estimular o GABA para inibir o resto. Então, o NMDA, por mais que, ah, é glutamato, é excitatório, o NMDA, ele quase que é um receptor inibitório por conta disso. Ele vai ficar nos interneurônios GABA na maioria das vezes. Luiz Felipe colocou uma coisa interessante. Tanto que a ketamina vai atuar justamente bloqueando o NMDA. NMDA. Antagonizando o NMDA. Que é a questão da farmacodinâmica da memantina, com uma ajuda aqui para pensar. Exato. Exato. Também. A memantina é justamente isso. Uma pergunta de farmacodisfarçada. E a memantina mexe justamente com o glutamato também, né? Ela vai ajudar a sair o glutamato ali. E o glutamato é o magnésio ali e pronto. Muito bom. Vamos lá. Essa alguém vai ler pra mim. De acordo com a referência Roll-Rot, o risco de suicídio é menos acentuado durante a depressão aguda grave. E M.Kraplin, é M.Kraplin, eu não lembro. É M.Kraplin. Que é quando a atividade psicomotora está melhorando, mas o humor e o pensamento ainda estão depressivos, é mais provável que o paciente recupere a energia necessária para cometer o ato suicídio, né? Então, vocês entenderam. O paciente mega deprimido, inibido, opa, quase caí da cadeira, tá muito, muito pra baixo. Mas quando você começa a tratar e o paciente tem uma... Ou pela evolução da doença, que depressão passa, né? O paciente começa a melhorar a psicomotricidade, o impulso, a iniciativa, mas não o humor, ele tem mais provável que ele recupere energia para um ato suicídio. O trabalho de Beck mostrou que a desesperança percebida na avaliação do estado mental em um paciente em recuperação da depressão deve alertar o médico para a possibilidade de tal desfecho. Meu consultório, se o paciente traz desesperança, o retorno vai ser mais breve, isoladamente. É um traço isolado aí, que nem culpa no luto, é um traço isolado para a gente ver se vai virar um luto patológico. A descoberta de uma modalidade terapêutica que possa alcançar melhora nos componentes psicomotores do humor e cognitivos em conjunto constituirá um grande avanço clínico. Assinar a alternativa correta quanto ao suicídio. Sim. Vamos... Espera aí que eu vou... Quero só falar uma coisa assim. Gente, essa questão é uma questão que ela evidencia que a melhora de uma síndrome depressiva não ocorre globalmente. As síndromes depressivas melhoram de forma progressiva em dimensões de sintomas diferentes. Então, uma das últimas coisas que vai melhorar, por exemplo, é a fadiga, é a cognição, é o sono. Uma das primeiras coisas que melhoram é a psicomotricidade, é a avolição, é o conteúdo do pensamento. Então, veja, um paciente que ele está muito deprimido, e se a gente entender que grande parte das depressões ocorrem com melancolia, no sentido de que são anérgicas, são mais anérgicas, esses pacientes, quando o Emil Kreplin viu, ele falou assim, nossa, a primeira coisa que vai melhorando é a psicomotricidade, mas se o conteúdo do pensamento não acompanha essa psicomotricidade, pronto, ele vai levantar e vai se matar. Percebe isso? Então, é isso que ele está querendo colocar, isso é algo que a gente tem que lembrar sempre, é por isso que muitos antidepressivos, a paroxetina, vem na bula, pode aumentar o risco do suicídio de tomar o antidepressivo, porque dependendo da maneira como melhora, se eu melhoro uma dimensão volitiva e da psicomotricidade, mas eu estou com ainda um conteúdo de pensamento negativo, a energia que eu precisava para me suicidar, eu vou ter, tá? Então, vamos lá. Cláudio, quando eu falo de você ir passando, você vai passando. O planejamento deliberado e detalhado indica um baixo risco de suicídio? Se o paciente está planejando, estruturado, vou me matar, pegando uma faca, no dia tal, no horário tal, vou escrever uma carta, isso quer dizer que tem um baixo risco de suicídio, gente? Não, então, baixo risco não, beijos para A. B, direção imprudente, é um exemplo de estratégia ativa de ceder a impulsos suicidas. Veja, a suicidalidade pode acontecer de diversas formas, né? E ela tem um ponto que é uma dimensão compulsiva e uma dimensão impulsiva, né? Não quer dizer que atos incorretos que a pessoa faça estejam necessariamente indicando, atos de risco são diferentes de atos suicidas. A gente precisa entender isso, porque quando a gente começa a definir lá na aula de suicidalidade que eu falo para vocês o que é uma tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio é um ato de atentado contra si mesmo com o objetivo de se matar, de autoextermínio. Tentativa de suicídio não é qualquer comportamento de risco, não é. Tem que ter essa intenção, né? Se não tiver nenhuma alternativa melhor, dá para a gente forçar a B. Vamos continuar. Próxima. C. Paciente com obsessões suicidas não estão constantemente resistindo a impulsos ou impulsos indesejados voltados para a autodestruição. Um paciente com obsessão suicida, ele não está resistindo a impulso? O conceito de obsessão envolve a egotistonia. Para ser obsessão, eu preciso resistir a isso. Então, não é obsessão. Se ele quer que eu marque essa C, ele escreveu errado. Não era para ser obsessão. Obsessão é pensamento, impulso, imagens, intrusivos e indesejados que o paciente tenta ignorar, suprimir, neutralizar. Então, não pode ser obsessão. Então, ela mesmo se contradiz e a ideação suicida é comumente expressa de forma direta, sem dissimulação, sem subterfúgios ou ter diversões. Gente, passa para frente. O que a gente estuda na ideação suicida? A gente estuda as diferentes formas do crime for help. O paciente apresenta maneiras muito distintas e, em geral, subliminares de dizer que está com pensamento de suicida e pedir ajuda. Por quê? Porque ele está marcado pela ambivalência, não tem isso muito claro dentro dele, e ele está marcado pelo estigma. Se eu tenho ambivalência e tenho estigma, como é que isso vai ser claro? Então, em geral, é o inverso. A gente tem que perguntar de maneira ativa. Você tem que investigar ativamente. Letra E, não há base para a crença comum de que perguntar sobre suicídio provoca tal comportamento. Pelo contrário, os pacientes geralmente se sentem aliviados ao saber que o médico entende a magnitude do seu sofrimento. Entre a E e a B, é claro que é a E. É óbvio que é a E, porque você tem que... Essa é uma obrigação do psiquiatra diante de um assínio depressivo. Então, a resposta é melhor. Exato. E você só consegue investigar e determinar a conduta no suicídio, você perguntar. Não tem como fazer por outro jeito. O bode cristal não tem como. Então, é. Vamos lá. Pediram para voltar o slide. essa daí é a questão... Ah, tá. Você já tirou as questões que a gente não vai abordar hoje, né? Ou não? Não? Tá. Então, essa daí é para a quarta que vem. Essa é para a quarta que vem. É. nove e... Nossa, essa é a sua. Também, também. Não, essa é a minha. Essa é a sua. Quer que eu leia? Pode deixar. De acordo com o Ryan, um problema comum nos ensaios clínicos controlados, sobretudo de longa duração, são as perdas de segmento. Então, comentário aqui. Essa prova também teve um nível de epidêmio muito maior do que aquele Tiger Cap, que é um mnemônico que a gente usa no curso, para critérios de causalidade, que era algo que costumava cair, né? Então, esse é um conceito bem avançado até de epidemiologia, de estudos, né? De epidemiologia. Então, a gente vai ampliar isso também no curso. Um método muito utilizado atribui os valores encontrados na última avaliação, antes da perda, as medicações subsequentes, assumindo que tais valores representem adequadamente os dados ausentes, o que nem sempre é plausível. Então, eu vou primeiro mostrar o que é isso. Então, vamos pegar um estudo, eu inventei aqui um estudo, tá? O estudo, eu vou avaliar o quanto a dor interfere no amor, né? Então, claro que são conceitos, construtos muito, né, abstratos, mas vamos lá, é só pra gente mudar aqui um pouquinho o tempo. Então, eu aplico uma escala de dor, e no começo, antes da intervenção, desses 100 pacientes que eu apliquei a escala de dor, a média de dor deles foi 66, e a escala de amor de 5. Olha que bonito. E aí, depois, né, eu intervi, né, e aí um mês depois eu fui ver de novo. Só que 20 pacientes pararam de vir. São números bem fechadinhos pra gente ter isso fácil, mas é previsto em qualquer estudo, coorte, ensaio clínico, que você, nos steps seguintes de reavaliação, vai perder parte da amostra, tá? Acho até que uma perda de menos de 30% da amostra já é uma perda padrão ouro, assim, né? Então, nessa primeira avaliação, ó, o remédio ajudou a diminuir a dor e aumentar o amor. E isso vai acontecendo, eu vou perdendo cada vez mais pacientes, vocês veem que no tempo 3 eu praticamente não tenho mais pacientes, né? E foi caindo de 11 em 11 aqui e foi aumentando, dobrando aqui o amor, tá? Então, o que que eles fazem quando eles chegam no final e já não tem mais pacientes? Eles usam, então, o N final deles, o N, né? O N número de participantes é de 20. Então, não tem relevância estatística se você fizer uma avaliação estatística. Agora, se você usar um N fantasma, entre muitas aspas, ou seja, a tendência, a média, e você checa como tá acompanhando e se esse N final aqui bateu um pouco com esse acompanhamento que de fato aconteceu, você consegue ter uma relevância estatística, porque você soma esse N ínfimo com um N maiorzinho, tá? E aí é esse conceito aqui, né? Então, o segmento da última observação, que é a última observação que ainda tem um número relevantemente estatístico, que você soma esse N fantasma, tá? Seguindo. É, não dá pra gente comentar todos também, porque acho melhor deixar pra uma onda de epidemia específica, né? Exato. Se é pra ter tempo. Vamos lá. De acordo com a referência lei alguma que define as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, é necessário que a internação involuntária de tais usuários respeite diversos requisitos, claro. De acordo com o texto de referência, de novo, internação involuntária, é incorreto afirmar em relação à internação involuntária que... Daniel, quer que eu leia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Letra A. Então, essa lei, ela vai falar justamente atenção ao usuário independente de droga, tá? E aí ele especifica ali o que é preciso pra internar ou pra involuntariamente um dependente. A letra A, ela diz que essa internação pode se estender além do tempo necessário à desintoxicação pelo prazo máximo de 90 dias, tendo o término determinado pelo médico responsável. Tá certo o prazo máximo de 90 dias, tá certo o término determinado pelo médico responsável, mas não tá certo que essa internação se estenda além do tempo necessário pra desintoxicar. É estritamente o tempo necessário. Isso era meio que pegadinha da questão. Será indicada depois da avaliação... Então, essa letra A, na verdade, é a correta porque ela é incorreta. As outras estão certas. Será indicada depois da avaliação do tipo de droga utilizada e padrão de uso? Sim. Passa aí, Claudio. Aí. Aqui é o terceiro... Terceira highlight aqui. Realizada após a formalização da decisão por médico, indicada depois do tipo de droga, padrão de uso e se não conseguiu fazer ambulatório ou qualquer outra coisa que não seja internar, apenas pelo tempo necessário da desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias. E a família pode a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção. É isso. E só para aí porque essa questão já responde uma outra, né? Que tá aqui a resposta no final. É vedada a internação de qualquer tipo nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Ele vai perguntar isso numa outra questão, mas a gente já fica com a resposta feita. Vai. Acho que entra naquilo, né? O cara fez um pacote de questões e todas foram. Exato. Tá. Acho que a gente vai para 14, né? Vai para 16. 16? Beleza. Isso. 16, novamente, psicogere, né? Vamos lá. Sim. De acordo com Kaplan, as afasias são deficiências de linguagem produzidas por disfunção cerebral normalmente descritas como fluentes e não fluentes. Em afasias fluentes, que geralmente refletem disfunção na área temporal esquerda e parietal, os pacientes têm uma saída verbal normal ou mesmo elevada, às vezes com logorréia, mas ignoram as convenções sociais da conversação. Eles produzem muitas frases bem articuladas com prosódia normal, mas há pouco conteúdo informativo. As afasias fluentes são ainda divididas de acordo com a extensão da compreensão pelo paciente e a capacidade do paciente de repetir o que o examinador diz. As principais afasias fluentes são Wernicke, afasia de condução, afasia anômica e afasia sensorial transcortical. Já as afasias não fluentes são caracterizadas por saída verbal lenta e ruim, dificuldade com fala espontânea, omissão de palavras de conexão gramatical e prosódia ruim. Os pacientes podem produzir respostas de uma palavra ou através de frases muito curtas. Lesões cerebrais que causam afasias não fluentes normalmente tendem a ocorrer no hemisfério esquerdo anterior. As principais afasias não fluentes são a afasia de brocar, a afasia motora transfortical, a afasia global, a afasia transfortical mista. Por sua vez, os danos na região pré-frontal direita têm sido associados a prosódias expressivas e danos à região temporal direita e ínsula têm sido associados a prosódias receptivas. A prosódias. A prosódias receptivas. A cenária alternativa que inclui aspectos da linguagem comprometidos na aprosódia. Eu acho que até para uma prova de psicogéria é super específico, não é uma questão... Mas é uma questão de psicopatologia, né? Se ele tirasse tudo isso e colocasse assim, questão 16, a cenária alternativa que inclui apenas aspectos da linguagem não comprometidos na aprosódia. Isso é uma questão de psicopatologia. Desculpa, Daniel. Resolve. Já resolveria, né? Esse texto gera um pouco até de... De aprosódia. No final, você já dá aprosódia. Você termina falando reto. É, você fala aprosódia, prosódia, né? Mas vamos lá. Vai. Não, é loucura. Esse texto é muito doido, né? Por isso que eu sempre gosto de começar essa questão lendo a última frase. Se eu precisar ler o resto, beleza. Mas vamos lá. O que diz a referência, né? E eu coloquei... Eu gosto de colocar exatamente a referência deles para ver se dá margem para qualquer outra coisa de recurso. Afasias não fluentes são caracterizadas por produção verbal, lenta e pobre, né? Não fluente, óbvio. Dificuldade com discurso espontâneo, omissão de palavras de conexão gramatical e prosódia prejudicada. Os pacientes podem produzir respostas de uma palavra ou frase muito curtas e lesões cerebrais que causam afasia não fluente ocorrem no hemisfério anterior esquerdo. E aí ele fala, tudo isso está no texto, tá? Mas eu cortei algumas coisas. As principais afasias não fluentes são a afasia de brocar, a transcortical motora, a global e as afasias transcorticais mistas. Mas aprosódias, os aspectos não verbais do discurso, então aprosódias, na verdade, é justamente isso que a gente faz, a melodia, a pausa, se eu quiser falar mais rápido eu falo mais rápido, se eu não quiser falar mais de UH, eu falo mais devagar, se eu dou ênfase em uma coisa, em uma entonação, será que... Eu posso falar a mesma frase de vários jeitos, eu posso falar assim, Cláudio, você não matou sua namorada? Cláudio, você não matou sua namorada, né? Cláudio, você não matou sua namorada? Olha só, é a mesma frase, só que... Como assim você não matou? Está vivo, agora está vivo. A gente vai mudando, e isso é prosódia, a melodia, as pausas, eu falo, é igual o texto de WhatsApp que a pessoa escreve bom dia, a pessoa fala, por que você está bravo? Você fala, mas eu só dei bom dia, não estou bravo, porque não tem a prosódia. E aí, principalmente danos em região pré-frontal direita, vão ter a prosódia expressivas, não é que é significativa, expressivas aí é de expressão, eu não vou conseguir, na hora de me expressar, fazer algo com melodia, com pausa, com velocidade, etc. E danos à região temporal direita e na ínsula, a prosódia é receptiva, a pessoa não consegue perceber entonações diferentes e melodias diferentes para ela, e todo mundo está falando em monótono. É isso, passa aí. Então, aqui, não é fluência verbal, nem repetição, nem compreensão, mas são os aspectos não verbais da fala. Eu acho que, pensando em provas anteriores, que dava para ler a última frase e partir para as alternativas, talvez esse texto, assim, comece a se confundir, vai para a última frase, vai para as alternativas, e aí, tenta acertar alguma, né? Bom, a partir do texto, a partir dessa questão, o que eu excluiria, assim, pelo bom senso mesmo? E aí, o que você fica na dúvida, eu acho que, quando você voltar nesse texto confuso e prolixo, tenta comprovar ou excluir a tese do porquê essa alternativa que você acha que é verdade está certa ou não, né? E eu acho que tem alguns aspectos aqui desse texto que ajudam, de fato, a responder. A questão aí é você pegar o texto e transformar em mini colchetes e fazer em diagraminhas ali, então, o que é disfunção cerebral? Fluente ou não fluente? Aí você vai separando. Você faz um mapa mental aqui dessa questão. Exato, mapa mental e aí você consegue colocar as coisas embaixo e aí fica claro. Eu detesto questão gigante com palavras difíceis. Eu odeio. Mandaram assim, achava que você tinha um caso com um lobo. Eu tenho, mas é escondido. Exato. Não revelado. Essa é a palavra, não é? Quer que eu leia? Não sei, fiquei até desconcertado. Em contraste com o delirium, distúrbios amnésicos evoluem em um contexto de consciência clara e atenção intacta, sem distúrbios perceptivos ou alterações do voo. A síndrome amnéstica não é caracterizada por comprometimento do pensamento abstrato, julgamento ou funções executivas. Já nas demências, o comprometimento cognitivo estende-se à memória semântica, linguagem e práxicas. Com relação a essas condições, a amnésia psicogênica pode ser diferenciada por essa... Não, por sua apresentação e seu curso, início e resolução abrupta, sem prejuízo residual. Assinale a alternativa que é característica da apresentação da amnésia psicogênica. Vou me defender aqui já de cara. Eu acho interessante esse tema de transtornos dissociativos e lá atrás falar não, não cai, não faz. Falaram ou não falaram? Mas a gente queria fazer um curso completo, falar um pouco de tudo e eu acho importante. Mas não é, de fato, quando a gente pega histórico de questões em 300 mil lugares diferentes, não é algo que costuma cair. ainda mais uma questão de a dissociação aqui amnéstica, né? Mas, caiu. Então, de novo, é um texto muito de neuropsicologia, né? Você vê conceitos neuropsicológicos a prova inteira. Eu acho interessante até dominar bem esses conceitos, ler com calma, ler no DSM mesmo, os conceitos de neuropsicologia, até pra você, na hora desses textos, não travar tanto e otimizar seu tempo, né? Mas, ele quer saber a amnésia psicogênica. Então, aquela amnésia psicogênica pode ser atual, né? Então, aquela fuga dissociativa, né? A pessoa não sabe quem ela é. Várias séries, assim, quando elas, tipo, Breaking Bad, assim, estão muito longas. O que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer uma fuga dissociativa, né? Aí, o personagem para numa cidade, não lembra quem é, demora pra lembrar quem ele é. Isso não tem nada a ver com uma questão neurológica ou induzida por substâncias, né? Ou ela pode ser, e isso é mais comum a gente encontrar na clínica, autobiográfica lá do passado. Então, você pergunta assim, e aí, como é que foi o período, né? Da sua faculdade? A pessoa não lembra nada. Ela fala assim, eu encontrei outro dia alguém na rua, a pessoa olhou pra mim e falou, nossa, você era a minha melhor amiga da faculdade. Não lembro? Quem é essa pessoa? Não lembro de nada. Então, pacientes distímicos, muitas vezes, têm amnésias, assim, de longos períodos, porque se a gente não tem muita modulação de afeto, a gente não registra tanto. Então, aqui, vamos lá. O início não relacionado ao evento traumático. Pelo contrário, isso é bem psicogênico, você tem um evento traumático, e isso pode gerar essa amnésia autobiográfica, psicogênica. Evidência de uso de substâncias ou condição médica. É aquela regrinha para todo mundo. Se induzido por substância ou devido à condição médica, não é psicogênico. Amnésia de identidade pessoal. Perfeito. Então, está no revisador. Dissociação incompleta da identidade do eu. Vamos lembrar da aula, né? Dissociação parcial, descolamento de mim mesmo perdante o ambiente. Eu sinto que eu não pertenço a esse ambiente, que eu estou num sonho. desrealização, descolamento de mim mesmo. Então, eu me sinto que eu não sou eu mesmo, um observador externo de despersonalização. E a dissociação completa da identidade do eu. Ou me faz adquirir uma nova personalidade, regredida ou complexa, então as personalidades múltiplas, ou me faz ter esses episódios de amnésia dissociativa autobiográfica. Comprometimento da capacidade de aprendizagem. Então, na verdade, ela compromete outros domínios cognitivos, né? Então, esse é um outro domínio neurocognitivo. E vamos pensar num paciente aí que teve uma fuga dissociativa. Ele está numa outra cidade, ele não sabe quem ele é, mas ele pode aprender coisas. E às vezes os pacientes ficam até semanas até conseguir recuperar essa memória, né? Então, eles continuam. Vai ter alguém que vai ensinar coisas e tudo mais. É isso. De acordo com a referência RUA, os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias. E aí? Violência autoprovocada, vocês notificam no consultório? E estabelecimentos de ensino público e privados ao conselho tutelar. Esse aqui, ó, infantil. Infantil tem que falar conselho tutelar, né? Para efeitos da lei citada, não se entende por violência autoprovocada. O suicídio consumado, a intenção suicida, a tentativa do suicídio, o ato de automutilação com ideação de suicídio, o ato de automutilação sem ideação de suicídio. Então, o que não é uma violência autoprovocada? Bom, essa questão, ela é meio que gramática, né? Assim, você não precisa nem saber a lei para poder conseguir responder. Violência autoprovocada. Bom, suicídio, se eu me matei, eu já cometi a violência, né? Se eu tentei me matar, também. Se eu me mutilei com ou sem ideação suicida, eu me causei violência. Agora, se eu pensei, eu não me provoquei nada, eu só pensei. Quem nunca pensou, fala assim, esse cara deveria... Eu gostaria que me matassem, né? É, como um pensamento de... Ou gostaria de morrer. Eu gostaria de me matar. É. Mas é isso. É próximo. É intenção, né? Às vezes, você está com raiva de alguém, você fala, puta, eu queria que morresse. Mas não morreu. Não é porque você quis. Sim. Vai, passa aí. Só para mostrar o que diz na lei. Então, eles consideram tentativa, suicídio e automutilação com ou sem ideação suicida. Essa notificação, ela tem caráter sigiloso, tá? Os profissionais têm que ser treinados para notificação. E se for um caso que envolveu investigação policial, homicídio, etc., alguma coisa assim, suicídio, quer dizer, no caso, suicídio, né? Mas se você está em investigação policial, tem que ser comunicado depois que concluído a investigação policial. Aí você comunica à autoridade sanitária. Porque senão você comunica como suicídio e descobriram que era um homicídio. Então, não é, né? Por isso, tem que esperar concluir a investigação policial. É isso. Muito bem. Quem lê pra mim? De acordo com a referência, com relação ao curso longitudinal e neuroprogressão do transtorno bipolar, isso volta... Graças a Deus. Começou a psiquiatria na prova. Vai. Há estudos que avaliam como ocorre o transtorno bipolar antes do diagnóstico formal e também modelos sobre o curso da doença que sugerem um curso clínico progressivo, embora nem todos tenham essa neuroprogressão. Com base nesse conceito da neuroprogressão e do transtorno bipolar e esses subgrupos, a sinália alternativa incorreta. Pode ler. Lê todas e passa pra frente. Com a concorrência repetida, os episódios tornam-se progressivamente mais longos. O número de episódios prévios não está associado a maior risco de episódios agudos. A repetição dos episódios está associada a uma maior gravidade dos sintomas. A refratariedade ao tratamento farmacológico aumenta com a repetição dos episódios. Há pacientes que apresentam comprometimento cognitivo e funcional. Passa pra frente. Gente, veja lá. Olha lá. Peça atenção. O que a gente fala, esse slide é da aula. O que a gente fala de transtorno bipolar? Transtorno bipolar, ele tem como história natural uma tendência a ficar cada vez mais grave, com sintomas com crises mais frequentes, com perda do retorno completo à funcionalidade intercrise. Lembra disso? Olha lá a seta. Essa seta azul é a temporalidade. Começou a ter um episódio. Se eu não trato, tem outro. Outro. E começa a ficar mais frequente. Olha o tanto de raiozinho. E vai havendo uma piora da capacidade de retorno. de tal forma que muitos pacientes evoluem para estados demenciais, lá no estágio 4 da doença. Lembra disso? Desse caráter? Ou seja, as crises bipolares, elas são neurotóxicas. Se eu tenho muitas crises, eu perdi muitos neurônios. E eu perco a capacidade de modular a via porque eu já estou com falta de neurônios de modulação nessa via. Então, é óbvio que vai ficar cada vez mais frequente. cada vez mais intenso, cada vez mais grave, com piora da recuperação que eu estou sem neurônio. Entende? Então, e aí, a porcentagem dos pacientes que acabam demenciando, em geral, acabam constituindo o grupo dos pacientes com demência de Alzheimer. Lembra disso? Lembra disso? Então, vai pra frente. Aqui, essa questão dos estadiamentos. Tem vários modelos de estadiamento, né? Para todos os transtornos. Todos não, mas para vários transtornos mentais. Então, tem estadiamento do transtorno bipolar até de várias fases antes do paciente manifestar o primeiro episódio sindrômico, né? Então, não precisa saber todas essas questões de estadiamento. A questão nem te cobrou isso. A questão te cobrou esses fatores de pior prognóstico que a gente dá em aula. A questão da aula de neurobiologia de transtorno bipolar, a questão da aula de transtorno bipolar. Mas deixa eu só fazer um parênteses. Se você tiver que saber algum estadiamento para transtorno bipolar, é este que você tem que saber, porque este é o que está na sua referência bibliográfica. Tem que saber algum modelo de... Porque vocês estão vendo como é que a prova é. Do nada, ela cobra alguma coisa out of the door. Então, este é o que está na referência de vocês. É esse que eu ensino na aula, que a gente discute na aula. Tem pouco, estágio 1, poucos eventos. Estágio 2, tem eventos mais frequentes com recuperação total, mas já tem sintomas de comorbidades psiquiátricas, ou seja, está perdendo malha neuronal, já começou a ter outros sintomas, SOCs, outras coisas. Estágio 3, é mais frequente, o retorno à funcionalidade não acontece tanto, mas ainda tem independência. Estágio 4, o paciente passa a ser incapaz das atividades, tem incapacidade marcante, precisa de ajuda, etc. É interessante guardar isso, porque aí você vai lembrar que transtorno bipolar precisa ser medicado. Por quê? Porque está matando neurônio, está matando neurônio. Então, essa coisa de faz uma psicoterapia só, não, é medicação, tem que fazer uma preservação da malha neuronal, certo? Nesse sentido, é melhor ser diagnosticado como border ou bipolar, né? Pois é, border, 70% dos borders melhoram espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Mas, claro, então por que a gente trata? Porque ele vai demorar depois de 10 anos, 15 anos, que vida horrível ele ter. Então a gente está tentando antecipar logo ser melhor. Mas o bipolar não, progride, se você não tratar. Sigo aqui, Lobo? Ai, pulou a resposta, que é a letra B. Ah, desculpa. Isso, então a letra B, qual que então está incorreta? o número de episódios prévios não está associado ao maior risco de episódios agudos? O que é isso? O estadiamento mostra isso. Então, não. Letra B. Vamos lá. A 20 é tua? A 20, eu não sei, deixa eu ver aqui, se é minha. É, deixa eu ver, é minha. Vamos embora. De acordo com a referência, os Robos, cerca de 5% dos pacientes com transtorno bipolar, 5, tem um curso maníaco crônico. Esses casos, geralmente, apresentam a deterioração associada a episódios maníacos recorrentes, superpostos a um comportamento cronicamente percebido como hipertímico. O abuso episódico, né, parece uma personalidade hipertímica, na verdade, é mania contínua. O abuso episódico ou crônico de álcool prevalente nesses pacientes tem sido sugerido como uma causa contributiva para a cronicidade. Delírios de grandeza, por exemplo, ser um gênio inventivo, origem aristocrática, não são incomuns na mania crônica e podem levar ao diagnóstico equivocado de esquizofrenia paranoide. Com relação aos pacientes bipolares com tal curso, assinale a alternativa correta. Lê? Pode ler. A excitação recorrente é pessoalmente reforçada. A angústia subjetiva é mínima. A percepção é seriamente prejudicada. genérico isso aqui, Paula. A adesão ao tratamento farmacológico é regra. Tais pacientes não apresentam comprometimento da cognição social. As comorbidades diagnosticadas não devem ser tratadas, já que não contribuem para a cronicidade. O prognóstico de tais pacientes é bom. Eu acho que foi a mesma pessoa que fez essas duas questões e são questões que no intuitivo você consegue, né? Vai lá. Exato. Mas é importante, gente, se eu tenho uma... O que ele está falando disso? Os pacientes, aqueles difíceis pacientes bipolares que têm aquilo que a gente chama de uma polaridade maníaca. Os pacientes que ficam mais no quadro da mania ou da hipomania. Esses pacientes, como eles têm uma sensação subjetiva de estarem bem, potentes, sábios, eles acabam não tendo um bom prognóstico porque eles, então, não entendem que eles têm uma doença. Eles acabam não aderindo ao tratamento farmacológico. Eles acabam tendo grandes inadequações sociais, sobretudo porque vai evoluindo, então ele vai perdendo o que é cognição social, é planejamento comportamental. Não consegue planejar um comportamento adequado. É a adequação comportamental. Vai perdendo, né? Então, olha a letra A, tanto que ela é deliciosa de se ouvir. A excitação recorrente, o fato da pessoa estar excitada recorrentemente, é pessoalmente reforçada. ela gosta. Ai, que bom, ai, que bom. A angústia subjetiva é mínima, não tem angústia. E a percepção é seriamente prejudicada. Em geral, sim. Ele está sempre numa polaridade, está sempre vivendo prazeres. Passa pra frente aí, então eu vou marcando claramente cada um deles. Ele inclui as próximas, né? Exato. Então, não é a regra. Olha lá, tais pacientes não apresentam comprometimento da cognição social, ainda mais se eles têm um etilismo junto, gente. Vai piorar muito, né? Comorbidade. Qual é a principal comorbidade? Transtorno de ansiedade. Você não vai tratar o transtorno de ansiedade no bipolar? O que é isso? Uso de substância, que é outra comorbidade. Não vai tratar. Não. E o prognóstico não é bom. Pode continuar. Aqui, depois, eu até coloquei aí pra quando vocês pegarem esse material lá, darem uma olhada pra lá os prognósticos. Os fatores de bom e mal prognóstico. Vamos, essa é minha também. Tá. De acordo com a referência, há uma fase do processo de pesquisa, de novo, né? Entre essa questão da pesquisa aqui de ensaios, né? E desenvolvimento de medicações que inclui estudos iniciais de eficácia clínica controlada. Esses estudos geralmente incluem pacientes cuidadosamente selecionados acometidos pela doença ou condição de estudo. Geralmente são bem controlados, monitorados de perto e otimizados para a coleta de dados de eficácia. Nessa fase, é realizado um trabalho exploratório para determinar as doses ideais da droga em um estudo. Em condições para as quais não foram identificadas medidas de desfecho padrão, tais estudos podem explorar diferentes abordagens para capturar o efeito da droga. Os dados de segurança são coletados nessa fase para determinar os efeitos colaterais comuns a curto braço e os riscos associados à droga. assinada alternativa que representa a fase 1, 2, 3, 4, 0. Só um parênteses aqui, né? Ele quer, então, a alternativa em que há o quê? Uma tentativa nesta fase de determinar as doses ideais da droga em estudo. É isso que ele quer. Né? Então, vamos lá. Próximo. Gente, guarda isso. Isso, veja, isso é psiquiatria, não? Isso não é psiquiatria. Isso é medicina geral. Isso é... Até quem não fez medicina estuda isso, biólogo. É outra... Não, mas caiu na prova de psiquiatria. Quando a gente faz estudo de uma substância, testar uma substância para ela ser aprovada, existe... Primeiro, você divide em dois grandes grupos. Os ensaios que são pré-clínicos. Entende-se por clínico a utilização de seres humanos. Pré-clínicos, a pré-utilização de seres humanos. Então, é em quem? É em ratinho, é em modelos animais, etc. E as fases clínicas. Primeiro, não existe fase zero. Clínicas zero. Isso não existe. É de um a quatro, ok? Vamos comigo aqui. Vamos pensar juntos para vocês nunca mais esquecerem isso, porque isso é muito fácil de guardar. Eu quero testar essa substância. Saber se essa substância aqui é boa para tratar esquizofrenia. o que eu primeiro tenho que ver com essa substância? É saber se ela é tóxica. Segurança dessa substância. Eu vou poder usar na tentativa de salvar uma pessoa de esquizofrenia. Eu matei ela de toxicidade da substância. A primeira coisa, a primeira fase do estudo clínico é testar em um grupo pequeno de pessoas. Porque se eu matar, eu matei poucas pessoas. Eu vou testar a toxicidade. E a dose? Não me importa. Primeiro, eu quero saber se a pessoa aguenta receber alguma coisa. A dose depois. Primeiro, se ela qualitativamente não é incompatível com a vida. Não é. Ok. Vamos para a fase 2. Fase 2, eu vou então agora tentar achar qual é a dose. Já sei que ela não mata, então vamos graduar. Vamos fazer uma graduação aqui, colocando e vamos ver qual que seria a melhor dose. Como eu estou também em uma coisa muito exploratória de algo que eu não conheço totalmente, também é um número limitado de participantes. Primeiro, aí eu vejo a dose. Ah, olha, parece que com 300 miligramas a clozapina começou a tratar a esquizofrenia. Não, parece que é 300 miligramas a dose. Ai, nossa. Depois, o que vai acontecer? Uma vez que eu tenho isso bem estabelecido, essa dose, agora eu posso colocar em vários pacientes. Por que eu posso? Porque eu sei que é segura e eu sei que ela tem algum desfecho positivo para aquela doença. Se não tivesse desfecho positivo, seria placebo. Eu não posso tratar uma população com medicação placebo sabidamente, o cara tem esquizofrenia fica dando placebo, sabidamente. Não. Então, aí eu posso fazer a distribuição e verificar. Então, essa fase 3 é, então, sabendo a segurança e a dose, eu distribuo e eu vejo, então, a efetividade. Eu vejo, na realidade, que tipo de resposta que eu tenho. Não no ensaio clínico fechadinho lá com tudo controlado. Deu tudo certo naquele grupo de pessoas maior. veja, enquanto que na 1 é indivíduo, na 2, indivíduos, na 3 são grupos. Eu estou testando em vários grupos de pessoas. Na 4, é assim, o que todas as medicações que estão no mercado estão. Elas estão na fase 4, que é a de farmacovigilância. Nunca, então, se cair uma questão, quando se encerra a fase de estudo clínico de uma substância? A resposta é nunca. Elas vão estar sempre na fase 4, que é a farmacovigilância. em que o governo, as instituições, vão ficar recebendo notificações acerca de eventos anormais relacionados ao uso daquela substância para dever, se continua no mercado ou não. Se butramina, talidomida, tudo isso não passou na fase 4 de farmacovigilância. Certo? Então é isso, guardem isso. Segurança, dose... Se butramina passou, você está louco? É, não, mas em outros países do mundo, não. Ah, vai, em outros países do mundo. Em vários países do mundo. Está no Brasil, mas... No Brasil está fora. Mas, entende? Então, assim... De pirona, dependendo do lugar, não tem... É, de pirona, nos Estados Unidos, verdade. Então é isso, olha lá. Um trabalho exploratório para determinar a dose ideal, a dose, então eles já viram que não é tóxica. Já passou da 1. Está procurando a dose a 2. Entende? É isso. Ah, essa é minha. Vai lá, louco. Tá bom. De acordo com a referência... Deixa eu ver onde que... Tá. De acordo com os critérios propostos para transtorno de estresse pós-traumático na SID-11, o TEPT complexo é um transtorno que pode se desenvolver após a exposição a um evento ou série de eventos de natureza extremamente ameaçadora e terrível, mais comumente eventos prolongados ou repetitivos dos quais escapar é difícil ou impossível. Por exemplo, tortura e escravidão, campanhas de genocídio, violência doméstica prolongada, abuso sexual ou físico repetido na infância. Para a caracterização do TEPT complexo, todos os requisitos de diagnóstico para TEPT são atendidos e há ainda características adicionais peculiares ao TEPT complexo. Há sinal alternativo que caracteriza sintomas compartilhados entre o TEPT e o TEPT complexo de acordo com os critérios propostos para o transtorno de estresse pós-traumático da SID-11. Você quer que eu leia? Não. Então, assim, TEPT complexo, até no DSM-5R a gente achou que ia ter mais coisas sobre isso e não tem. Continua lá na parte de estudos posteriores. Aqui era uma dúvida que às vezes as pessoas tinham. Tem que ser eventos traumáticos prolongados. Aqui ele coloca uma flexibilização. Não precisa ser um evento traumático prolongado, embora seja, claro, muito mais comum. Então, o que acontece? Aqui o conceito geral. Eu lembro dos critérios de TEPT e aí é o REI, H-E-E-I. Então, tem o evento traumático e aí tem o humor negativo, que é essa distorção cognitiva. Eu fui culpado pelo assalto, eu fui culpado por ter sido abusado, lá, lá, lá. Os sintomas evitativos, eu deixo de fazer coisas, deixo de passar em lugares, deixo de sair de casa. Os sintomas excitatórios, então, ter ataques de pânico, ter pesadelência intrusiva, mas também essa questão excitatória, então, tomar susto fácil. E o II de sintomas intrusivos, então, ficar lembrando o que aconteceu, lembrando o que ocorreu. Um sinal até de risco para evoluir para TEPT complexo é ter desrealização ou despersonalização crônica. Então, ter esse especificador gera o risco de evoluir para TEPT complexo. Então, o TEPT complexo, ele vai vir depois de um tempo. E o que ele é? Ele é, nada mais é do que essa cronificação e aumento de gravidade desses critérios do TEPT, gerando modificações na personalidade. Então, muita gente que é border vai ser revista e vai virar TEPT complexo depois dessa categoria e faz muito mais sentido em alguns casos. Então, não é aquela mudança no padrão de funcionamento interpessoal, autoimagem, impulsividade que começou no final da adolescência e início da vida adulta. É aquela mudança do padrão de programar tudo o que eu falei agora depois de um TEPT tão grave que modifica aqui para sempre o padrão de personalidade da pessoa. Para sempre? Não sei. vamos ver o tratamento médio e longo prazo. Então, faz muito sentido. É um diagnóstico que realmente bate muito com a clínica. E aí, quais são os critérios? Então, vamos pensar. Qual desses critérios aqui, essa pergunta ele quer saber assim, qual desses critérios do TEPT ele não ele não está cadê? Cadê? é compartilhado de acordo um com o outro. A cenária alternativa que caracteriza sintomas compartilhados entre o TEPT e o TEPT complexo de acordo com os critérios propostos para o transtorno de acesso pasto-tomático do SID-11, o que é compartilhado entre os dois. Então, a gente pega o TEPT complexo e vê o que é uma intersecção entre um e o outro. Então, uma intersecção entre um e o outro é essa questão da excitabilidade alterada. Então, ela é tão grave no TEPT quanto no TEPT complexo. Agora, os demais, por exemplo, problemas graves e persistentes na regulação do afeto, humor negativo, tem também, mas aqui existe uma intensidade e persistência elevadas no TEPT complexo. Crença sobre si mesmo como diminuída e derrotada ou sem valor. O paciente com TEPT pode ter, mas aqui no TEPT complexo ela está em intensidade e persistência elevada. Sentimentos de vergonha, culpa, fracasso, não falei do humor negativo, é correto, mas em intensidade e persistência aqui, modificando o funcionamento interpessoal. Dificuldade em manter relacionamentos e sentir-se próximo aos outros. Correto, é um critério mais importante na verdade para TEPT complexo. Então, o que é a intersecção? Essa questão da hipervigilância, tomar susto fácil. Até é uma característica que quando você vê um paciente de TEPT complexo, você percebe que às vezes nem é mais tão importante. Às vezes o paciente, aquilo em pânico, o paciente já teve tanto ataque de pânico que ele sabe que ele não vai morrer. Então, ele convive com aquilo, ah, vem aquela onda e eu sei que vai passar daqui uma hora. Então, na verdade, é o aumento de intensidade de todos aqueles sintomas do TEPT modificando a autoimagem de uma forma e o funcionamento interpessoal de uma forma perene e o principal diferencial é border. Mas outros transformadores de personalidade, evitativa, esquiva, tudo mais, fazem sentido aqui nessa questão. Certo? Essa é a linha. Quem quer ler? De acordo com a referência, nas regiões corticolímbicas do cérebro, o GABA é localizado nos neurônios intrínsecos, ou seja, circuitos locais. Na organização colunar do córtex cerebral, os neurônios garbaérgicos fornecem os limites externos da coluna com axônios direcionados internamente. Enquanto interneurônios GABA compreendem uma minoria de neurônios corticais, 15% e 25%, eles exertam um profundo grau de inibição das atividades das células piramidais glutamatérgicas. Ótimo. A notável eficácia de inibição reflete duas características neuronatômicas da sinábis cis-GABA que estão concentradas nos eixos das espinhas para mitigar a despolarização glutamatérgica no corpo celular neuronal e no axônio proximal para restringir a geração de potenciais de ação. Sim, GABA está tentando inibir. No córtex os interneurônios GABA são o local principal de colocalização dos neuropeptídeos. Aí entra o ponto, é uma questão de neuropeptídeos, né? Não. Não. Esses incluem... Não, não era essa. CCK, dinorfina, neuropeptídeo Y, somatostatina, substância P, peptídeo intestinal, vasoativo, são neuropeptídeos. No estriado, os neurônios GABA... Vai, lê devagar essa. É agora. No estriado. No estriado, os neurônios GABA projetam-se diretamente para a substância anigrata, para reticulata, e regulam a atividade de um neurotransmissor. Assinar ali dentro as alternativas a seguir qual o neurotransmissor parando já parece ter um padrão aqui. Às vezes o enunciado é longo, mas não é na última frase, é na penúltima, né? Aqui de novo, é na penúltima. E isso aqui tem que ser arco reflexo, né? Então, locus ceruleus nora, subterulina, a substância negra. Exato. Veja, é isso que ele quer saber, gente. Ele só está cobrando de vocês aonde é a sede dos neurônios dopaminéticos. Veja, lembra disso. Durante o nosso módulo de neurofisiologia e durante as aulas que a gente fez nos revistas às quartas-feiras, muitos de vocês pediam faz correlação clínica com a neurofisiologia. Está a neurofisiologia muito crua, faz correlação clínica. Prazer, te apresento, neurofisiologia crua. É assim que cai. Ele quer saber o que está na substância negra. Substância negra é a sede de quais neurônios? Norepinefrina? Norepinefrina não é, porque a sede da norepinefrina é qual? O locus ceruleus. Serotonina? Não. Serotonina a sede são os núcleos medianos da RAF, da RAF mediana. Estamina? Não. A sede da estamina é o núcleo tubro mamilar, tubro mamilar, que fica na região hipotalâmica. A acetilcolina, imagina, a sede dos neurônios acetilcolinéticos são quais? Os neurônios colinéticos é o subtálamo, o núcleo subtalâmico e o núcleo basal de Meymet. Então, o que sobrou? Dopamina. Dopamina, e é isso, olha, eu trouxe até o slide da aula, olha lá, sistema dopaminérgico, embaixo, sede, substância iníquida. Entende? Não pode não ir, gente, não pode ir para a prova sem saber onde a sede de cada um dos sistemas que a gente estuda, medica, intervém, pelo amor de Deus. Entende? Então, guardem no fêmur de vocês. Entendeu? Assim, lá dentro. Vai para frente. Mais oito minutos, acho que a gente vai chegar na... Tá bom. Vai chegar. Vai chegar. De acordo com a referência, na pesquisa de fatores etiológicos do TOC, duas metanálises recentes, somando dezenas de estudos, com centenas de voluntários envolvidos, né? Tipo, ó, estudão, hein? Estudão. Leva a sério. Evidenciaram dificuldades dos pacientes adultos em inúmeros domínios e subdomínios cognitivos. Outra questão que foi relacionada, né? Mais do que psicopatologia, neurocognição, domínios neurocognitivos. Cabe ressaltar, no entanto, que muitos desses domínios e subdomínios apresentaram tamanhos de efeito pequenos, apesar de significativos, o que é essencial para a interpretação dos dados. Dentre os domínios que apresentaram déficits, assinale o que apresentou maior tamanho de efeito nessas meta-análises analisadas. Acho que até caberia, talvez, uma aula específica de domínios neurocognitivos, um módulo, assim, sobre cada transtorno mental, porque, né, essa pessoa dos domínios neurocognitivos pegou pesado, né? Gério, eu deixo com o Daniel, mas dá para ver aqui. Eu vou ser muito sincero, né? Olhando aqui, eu ficaria entre dois, e eu fiquei entre dois. Memória não verbal e operacional. Por quê? Tem quem fale que toque a doença da memória. Então, por que a pessoa tem obsessão? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu tranquei a casa? Será que eu atropelei uma pessoa no caminho? Porque ela não se lembra, ela tem uma dificuldade, e isso é mostrado em testes neurocognitivos, neuropsicológicos, ela tem uma dificuldade de registrar aqueles pequenos eventos. E essa dúvida, aí desencadeia circuitos ali, alterados de obsessão e compulsão. Até para aliviar essa dúvida. Mas a origem poderia ser essa dúvida patológica. Aí é memória não verbal ou operacional? Aqui está o estudo. E aí, no estudo específico, ele fala qual é. Eu confesso que eu não teria esse conceito. Não sei se vocês teriam, eu achei bem específico. Não, não teria. Eu acho que uma questão bonita é você tentar correlacionar a clínica com a neuropsicologia. Mas não vamos brigar com a prova, né? Foi isso. Essa questão, eu fiquei com a sensação de que o cara que bolou a questão catou esse trecho do tratado. Eu vou abrir página 325 ali. Pronto. Vamos pegar esse parágrafo e pá. Foi a sensação que eu tive. É tão bonito. Você consegue correlacionar isso com a clínica, né? De uma forma bonita a questão. Mas, assim, até porque o texto está igualzinho, né? Se você olhar aí, é isso que... Ele só mudou uma ou outra palavra para poder fazer pergunta em cima disso. mas está igual o texto do livro. Esse slide eu coloquei exatamente o texto do livro. Então, é isso. Ele pegou o texto e falou decorem o tratado. Então, ficou memória não verbal, de fato. De estímulos visuais complexos, tá? Eu acharia... Eu errei. Eu colocaria memória operacional, tá? Função executiva, claro que tem prejuízo. Atenção, é claro que tem prejuízo. Habilidade de uso especial, eu não acho claro que tenha prejuízo, mas talvez tenha. Agora, de memória, é o mais consolidado, né? E aqui, no caso, memória não verbal. Questão, enfim, que eu acho que é aquelas de alto nível de dificuldade que você fica... Nem é alto nível de dificuldade, eu acho que é alto nível de decoreba mesmo. É. Mas você não consegue decorar isso aqui. Eu acho que você não consegue decorar. Exato. Eu acho que a gente chega num limite ali do quanto a gente consegue decorar, associando com a clínica, pegando umas decorebas que caem frequentemente. Tem decoreba que caem frequentemente, isso não é uma decoreba que cai frequentemente. Então, acho que assim, com alto nível de preparo, você consegue ficar ali entre duas e três. Mas, é aquela que está na margem de porcentagem de erro que qualquer um que vai para uma prova tem que se preparar. Exato. Então, vamos para a última de hoje, tá? A última de hoje é bem elaborada. De acordo com a referência, a síndrome na qual o paciente responde as perguntas formuladas pelo examinador com respostas aproximadas ou patentemente ridículas, tem como características adicionais alterações na consciência, alucinações ou pseudoalucinações, fenômenos de conversão e amnésia para o episódio durante o qual esses sintomas manifestam e tem sido proposta como estado associativo. Não lembro direito, estou com a identidade aqui da consciência alterada, beleza. Embora características orgânicas possam ser fatores associados, é determinada. É denominada. É denominada. Transtorno associativo de identidade, Munchausen, despersonalização, não, não é um descolamento, é um descolamento parcial. Síndrome de Gunther, ou amnésia dissociativa, né? Então, assim, amnésia dissociativa é aquilo, eu não lembro de mim, né? Não lembro, é aquela coisa que eu falei, da amnésia autobiográfica, né? Não que eu adquira um novo comportamento, né? E aqui, eu acho que a grande questão é A ou D. Sim. Gente, o que que é a síndrome de Gunther, pelo amor de Deus, que é algo que, assim, às vezes a pessoa lembrar do nome, né? Você às vezes depara com um nome diferente, ela vai falar, como é que é isso? O que que é entendido como síndrome de Gunther e por que que a gente não fala tanto dela? É uma condição rara, o que que é a síndrome de Gunther? É necessariamente uma resposta inadequada, claramente inadequada à pergunta realizada, com uma turvação parcial da consciência. Existe isso, ele tá meio turvado e você faz uma pergunta, ele entende o campo semântico, mas ele responde algo errado, mas tá dentro do campo semântico, tem uma compreensão do que você está falando, mas há algo, mas a resposta vem errada e existe alguma turvação. Pode ter outros sintomas, por exemplo, 50% dos pacientes vão ter lá alucinações, tanto auditivas quanto visuais, eu ou visuais, fenômenos dissociativos, somatoformes, conversivos, estados de trânsito, amnésia, desorientação, perda de informações, enfim. Mas veja, passa pra frente. O que, o que, então eu vou colocar aqui pra vocês guardarem isso. Veja lá, é o que eles chamam na psicopatologia de um passar pelo, ele passa pela resposta, mas ele não responde, ele responde de uma maneira incorreta. Por exemplo, quando pergunta a uma mulher de 25 anos quantos anos tinha, ela respondeu, eu não tenho 5. Ela está dentro do campo semântico, que é da idade, mas ela não responde. Se lhe pedissem para realizar contas simples, por exemplo, 2 mais 2 igual a 5, ou seja, ele entende que é uma soma, ele entende o que quer, mas ele foge da resposta correta. Para fornecer informações gerais, a capital dos Estados Unidos, qual que é a capital dos Estados Unidos? Estados Unidos, capital Nova Iorque. Ele entendeu que você está falando de cidades, mas ele responde trocado. Qual é a questão da síndrome de Ganser? Passa pra frente. Por que que ela não é tão falada, tão... Veja, ela é uma alteração que ela é muito, porque ela é mais vista, está muito relacionada à população penal, a presos, pessoas que estão em condições de restrição de liberdade. Em geral, prevalecem homens, mas tem muita essa coisa da população carcerária, o que então leva alguns pesquisadores, algumas pessoas a acreditarem que pode ter algo de simulação, mas converge em algumas características, então, nesses que poderiam ser simuladores. Eles, em geral, eles tendem a ter estressores identificáveis, eles estão passando por alguma questão, um estresse financeiro, litígio, perda, e atualmente tem visto, tem se visto que acontece um dos fatores precipitantes de alguma questão, algum insulto orgânico, como, por exemplo, ter tido uma lesão, uma convulsão próxima daquele evento, ter tido alguma lesão cerebral, e aí parece que a junção disso favorece a síndrome de gâncer. Alguns desses pacientes têm alguma doença psiquiátrica e muitos deles passaram por maus tratos na infância. Para poder fechar a síndrome de gâncer na cabeça, você nunca mais esquecer, passa para frente. A gente tem como diagnósticos diferenciais as doenças orgânicas, porque tem precipitador orgânico, pseudo demência depressiva, porque o paciente não está entendendo muito, sabe mais ou menos o que está se falando, e aí vai lá e dá uma resposta torta. Síndrome de Korsakoff, o que é isso? Confabulação. Ele está respondendo uma coisa que não é bem aquilo. Ele preencheu psicose, porque é um fenômeno dissociativo que pode ter alucinações. Por fim, passa para frente. Como que trata? É uma doença rara que não tem ensaios clínicos. Começa assim. Olha a apelação. Percebem isso aqui, né? Mas o que você faz geralmente com esses pacientes? Colocam eles em um ambiente protetor e livre de estímulos, para reduzir o estresse sobre o psiquismo, favorecer que o ego volte a dar conta das pressões intrapisíquicas, dar baixas doses de antipsicótico e tentar conversar com eles, tentar entender qual foi o estressor, para tentar ajudar esse ego a dar conta desse estressor. Em geral, é autolimitado e ele melhora com alguns, ou mesmo alguns dias ou pouco tempo. E uma coisa interessante é isso, é que eles, em geral, têm amnésia para o período da crise. Então, depois você fala, você ficou dois dias falando com ele, não, nem lembro. Então, há amnésia relacionada. Ok? Isso é a síndrome de câncer. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência maravilhosa. O pessoal ficou até o fim. Agradeço também. Desculpa não participar tanto. Convide a ouço. Beleza. Estamos juntos. Foi uma tentativa. Porque o que a gente fez, para quem não conhece a família, revisa, a gente chamou os professores que dão essas aulas para poder discutirem o campo de suas aulas. Então, por isso que muitas vezes o Daniel fica mais calado lá porque ele não dá tanto aquelas aulas. Ele até sabe. O Daniel é que sabe de tudo. O Daniel, inclusive, ele discute as provas. Todas as provas a viver ele discute. Mas a gente tentou fazer aqui algo para que vocês pudessem fazer uma associação com a gente dando a aula. É verdade. Ah, eu lembro quando ele falou. Tentar trazer essa associação. Porque a memória, ela é favorecida mediante associação. Tá bom? Estímulos afetivos, né? De memória. Estímulos afetivos. Estamos aqui. Pessoal, semana que vem seguimos, viu? Live aberta. Vamos continuar aí. Quem não conhece a gente no Instagram? Qual que é o Instagram, Globo? Revisa Bip. Arroba Revisa Bip. Arroba Revisa Bip. Valeu, gente. Daniel, até semana que vem. Tchau. Um beijo para vocês.